Vai. 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 A gente não tem nada a ver. Tem nada a ver. Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê. Você já me dá atenção, então escuto o que eu vou te dizer. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. Pomei pra ferro acfoqueiro, minha mão negra. Eu não sou doutor, nem câfio de engenheiro. Não tenho dinheiro,중帶o comigo. O meu trabalho é um engenheiro Ela estourou no meu peço E de ser vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro Eu não tenho dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Ela estourou no meu peço E de ser vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro Eu não tenho dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Respeita a fuga, papai Só aqui, no fim de tudo agora Pega o chá Agora, galera, meu parceiro Tamo junto, papai E agora, se a nossa língua Tem balada Você é o cara, moleque Não é que eu trago ainda, moleque